Sempre movimentado, o Cosmetic Center continua sendo um bom lugar pra você comprar. É um autêntico supermercado americano com várias exceções, com vários produtos. Linha de perfumaria completa e muito gostosa, muito cheirosa. Linha de cremes, shampoos, condicionadores com preços ótimos, tá? Agora, ninguém resiste a uma pipoquinha, né? Essa de micro-ondas que já vem amanteigada, gente, tem vários sabores. Tem, inclusive, a natural, pra você que não gosta dela amanteigadinha. Qualquer pacotinho, 99 centavos. Isso aqui é muito barato, é muito gostoso. Você coloca no micro-ondas e fica pronta. Não precisa ficar mexendo panela, aquelas coisas. Então, leva, mas não leva um, não. Leva um monte, leva um monte que tá barato demais. Cherry Coke, pra quem gosta, é um prato cheio. Tá saindo 1 real e 10 centavos uma latinha como essa. E tem outros e milhares de refrigerantes pra você escolher, inclusive para os adolescentes colecionadores de latinhas. Tabasco, é a melhor pimenta do mundo. Isso todo mundo sabe, né? E aqui é um dos melhores preços. Gente, tá custando 1 real e 90 centavos. Essa embalagem de Tabasco, que é o tamanho maior, que tem 59 ml, tá? Tem aqui, olha, shampoo e condicionador. É o Vital Care de jojoba. Tem outros, tem outros. Tem outros. Tá custando 4 reais e 80 centavos qualquer um dos dois. Marshmallow, porque ele é fofinho, gostoso demais. Tá custando 1 real e 90 centavos. Agora, pra você que vai vestir um bebezinho na maternidade, olha que criativo, gente. Tem vários produtos, muitas coisas interessantes. Chupetinha, ursinho. Tá custando 23 reais. É um presente original que todo mundo gosta. E é aqui no Cosmético Center. Só que não para aqui não. Tem mais lá embaixo e a gente vai descer pra você conhecer o segundo vídeo. Vamos? Obrigado.